Muita gente nos procura querendo saber como enviar dinheiro para a compra de imóvel no exterior. Algumas pessoas querem fazer investimentos, outras estão interessadas em obter visto, como é o caso de Portugal. A gente até fez um vídeo especial sobre isso e eu vou deixar o link no final desse vídeo. Mas hoje eu quero mostrar para vocês como é simples enviar dinheiro para a compra de imóvel no exterior usando a Remessa Online. Confere aí comigo! O documento necessário é o contrato de compra e venda do imóvel lá no exterior. Ele deve estar em nome do cliente cadastrado na Remessa Online e deve estar assinado também por ambas as partes. Nesse tipo de operação é cobrado IOF com alíquota de 0,38% mais o custo de serviço da Remessa Online, que é 1,3%, mais a tarifa bancária. Não há outros impostos e nem incidência de imposto de renda. Acompanhe aí comigo como é fácil enviar dinheiro para comprar imóvel no exterior usando a Remessa Online. Depois de acessar a Remessa Online com o seu login, clique em Novo Envio e selecione Pagar Aluguel ou Compra de Imóvel. Agora basta preencher os campos corretamente. No campo Qual o nome da sua história? Insira um nome de sua escolha. Por exemplo, Compra de Casa em Portugal. E anexar o contrato de compra e venda do imóvel no exterior. As histórias funcionam como centralizadoras de todas as informações essenciais de uma operação. Elas facilitam os envios recorrentes e te poupam de preencher todas as informações novamente sempre que for realizar o pagamento do seu imóvel no exterior. Depois de criar a história, finalize a Remessa, efetue o pagamento e envie o comprovante. E pronto! Após a identificação do pagamento, o dinheiro chegará na conta destino lá no exterior. E não deixe de conferir um vídeo muito legal que a gente fez sobre como comprar imóvel lá em Portugal. Tem muitos brasileiros fazendo isso para obter o visto português. Para acessar esse material, basta clicar aqui do lado. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com outras pessoas e se inscreve no canal também. Te vejo no próximo vídeo e Let's Be Global Together!